Ah 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 Você no volante e eu chupando seu pal Você no volante e eu chupando seu pau 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 Liga o ar que nós vai suar É toque na bolseta depois que eu te chupar É toque na bolseta depois que eu te... Acorde Zona dao respirando seu cagote Acorde Zona dao respirando seu cagote Você no meu amiguinho é love Retalto me poque Retalto me poque Retalto me poque Você no meu amiguinho é love Retalto me poque Retalto me poque Eu dirigindo ela me mamando Mas é vacio atingi Piriri 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 Tem outra puta ligando pra minha Piriri 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 Tem outra puta ligando pra minha Piriri 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 Tem outra puta ligando pra minha Eu dirigindo ela me mamando Mas é vacio atingi Piriri 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 Tem outra puta ligando pra minha Piriri 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 Tem outra puta ligando pra minha Piriri 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 Tem outra puta ligando pra minha Piriri 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 Toma Toma Amém.